RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver o que acontece com a integral de uma função quando multiplicamos ela por algum escalar. E, para isso, vamos começar olhando de novo para este gráfico. Provavelmente, você já deve estar cansado de saber que esta aqui é a área entre esta curva e a parte de cima do eixo x entre x igual a A e x igual a B. E nós podemos representar esta área por esta integral aqui, ou seja, a integral de A até B de f dx. Isso nós já vimos bastante em aulas passadas, não é? Mas o que acontece com a área desta função se multiplicarmos ela por uma constante c? Ou seja, digamos que agora y seja igual a c vezes f , e isso significa que agora f está escalonada, ou seja, nós estamos multiplicando por um escalar. Por exemplo, vamos dizer que este c seja 3. Com isso, a versão escalonada desta função vai ser 3 vezes maior. Com isso, este pedaço vai ser 3 vezes maior. Então, 1, 2 e 3 aqui. E, ao invés desta distância, nós vamos ter mais uma e mais outra aqui. E, ao invés disso, agora vamos ter algo aqui. e aqui, 1, 2 e 3 bem aqui. E aí, a curva escalonada vai ser algo mais ou menos assim. E, claro, eu estou considerando o c igual a 3 somente para você ter uma noção do que acontece. Então, completando a curva, vai ser algo mais ou menos assim. Agora, qual vai ser a área entre esta nova curva e o eixo x? Ou seja, esta área aqui. Nós já sabemos como denotar isso. Nós sabemos que a área desta curva é a integral de a até b desta função, que é c vezes f dx. E qual é a relação desta integral com esta aqui? Ou seja, qual é a relação desta área com esta área aqui? Uma forma de pensar nisso é que nós deslocamos a área em c unidades na vertical. Para entender isso, nós podemos pensar na área de um retângulo. Vamos dizer que eu tenha aqui um retângulo com as dimensões alfa e beta. Eu não vou colocar a e b, porque nós já temos ali na integral. E, para descobrir a área deste retângulo, nós multiplicamos a base pela altura, ou seja, alfa vezes beta. Agora, o que acontece se multiplicarmos esta altura por c unidades? O que vai acontecer com a área? Ou seja, o nosso retângulo agora tem uma altura maior. Isso porque nós multiplicamos o alfa por uma constante c. e isso fez com que sua altura aumentasse, mas a base se manteve constante. Qual vai ser a área deste novo retângulo? Simples, nós pegamos a base e multiplicamos pela altura com c vezes alfa vezes beta. Ou seja, se aumentarmos uma das dimensões do retângulo em c unidades, então, a sua área vai ser ampliada, vai ser aumentada em c unidades. E é o que está acontecendo aqui. Nós aumentamos a altura da curva em c unidades, e, com isso, a área foi aumentada em c unidades. E lembre-se, da soma de Riemann, f nos dava a altura de todos estes retângulos. E agora, nós estamos escalonando a função, não necessariamente aumentando, porque o c pode ser um número negativo. E isso faz com que a área seja escalonada por uma constante c. Então, esta área aqui pode ser representada pela integral de a até b de c vezes f dx, e que é a mesma coisa que c vezes a integral de a até b de f dx. Ou seja, esta integral está escalonada em c unidades. E pode ser que, inicialmente, você tenha até pensado, espera aí, se aqui eu tenho uma constante multiplicando uma função f , eu posso jogá-la para frente da integral ficando com isso, né? Sim, mas, de novo, aqui eu só quero te dar uma ideia intuitiva do porquê disso aqui ser verdade. Eu ainda não estou fazendo nenhuma prova rigorosa. Eu só quero que você tenha em mente que isso acontece por causa disso aqui. Ou seja, se você aumentar a altura dessa curva em c unidades, essa área vai ser aumentada também em c unidades. E como nós representamos essa área pela integral, isso é a mesma coisa que escrever assim. E isso vai te ajudar bastante na hora de calcular integrais. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!